Viva! 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 e Luís Freitas Lobo. Olá Luís. Olá Pedro, é um prazer estar aqui contigo hoje. Estamos perante um jogo que tem tudo para ser emocionante. E agora uma pequena divisão por parte do Luís Freitas Lobo. Penso que hoje o segredo estará nas linhas defensivas. A forma de defender vai ser fundamental para encontrar o vencedor. Começa o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas. Há uma enorme expectativa. É o ponto a pé de saída. Rubinho Tem espaço para cruzar. Remata com intenção. Fraca finalização. De certeza que não ficou satisfeito. Os defesas nem queriam acreditar. Ficaram em estado de choque. Penso que ninguém acreditava que ele fosse rematar daquela forma. Nagatomo Dentro da área. O jogador rematou bem com o pé direito, mas não chegou para bater o guarda-redes. Abate Montari Watteng 15 minutos de jogo. Está na cara do golo. E tenta o remate. Guarim Cambiaço Álvaro Pereira É dele Rubinho Recupera a posse de bola. Entrada ilegal. É falta Cortou muito bem o lance. Não estão a acertar um com o outro. Montari Rubinho Recupera a posse de bola. De Jong Podia ter perdido ali a bola. Montari Há espaço pela ala. Tenta a sua sorte. O guarda-redes controlou o lance e viu que a bola ia sair ao lado do poste. O problema é que a defesa abriu um espaço e ele aproveitou para rematar. Ricardo Álvaro Ricardo Álvarez Ao minuto 40 o placar continua a mostrar o mesmo resultado. Rubinho Entra na área. E o guarda-redes afasta a bola para canto. Bola metida no meio. Dispara O apito árbitro a sinal ao final da primeira parte. Os jogadores vão para o balneário para um merecido descanso. Uma boa primeira parte. Agora penso que é a altura ideal para os treinadores olharem para todos os jogadores que torceram para este jogo e pensar na melhor forma de manter a interação.